É isso aí galera, mais um instrumento pra você aí, tá comprando diretamente no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o da Marques MC 0909, beleza? O instrumento tá acústico aqui, você pode tá comprando ele elétrico também, com afinador. Só dá uma olhadinha no site, é só entrar lá. Qualquer dúvida é só mandar e-mail pra mim, emersonbrasas.com. Aqui vai o som dele aí pra você tá tirando, ó lá. Beleza galera, é isso aí, www.emersonbrasamusic.com.br Valeu, um abraço.